Eu acho que quando junta tudo, gabinete tudo, né? É, gabinete, flaca-mãe... Barato. É, é. Vamos fazer um evento aí pra jogar. Bora, pediu. Bora, pediu. Tem muita gente também. Tem vaga aí. Tem. O DK joga aí, ó. Não tem. O Gonçalvinho acabou de entrar. Até tinha, mas não sabia o que ia jogar. A gente jogou 5 partidas personalizadas, o DK. Eles mobilizaram. Legal, legal, legal. Foi legal, não. Foi legal, foi legal. Foi legal, tia. É porque o Tony tá... Ah, mano, desgraça, velho. Não, era resenha, pô. Era só uma brincadeira, pô. Foi bom demais. Ah, agora eu tiro a nudo de porta na linha. Oh, valeu, valeu, DK. O cara que me odeia. Avante. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Quem não sei, as caras me odeiam. Tá indo. Foi boa, beloteira. É pena que você não jogou direito. Começou o ganho. Cuidado. A gente tá na... Como assim? A gente tá na assal... Quem que tá falando isso? Porra é essa, ganho? Tá doido? Deixa o jogo abrir de novo então, cara. A gente tá na... E já, pô. Deixa de... Olha aí, pê. Reveve infinito aqui, agora. Por que que o loadout, meu Deus? o cara tá vindo ai eles mobilizaram um mosquito gaza caminho seu companheiro tá de volta na luta bom trabalho 3 segundos eu volto tem reforços chegando na área o cara falou tirei a placa seu colega ta remobilizando muito bem ó positivo ah mano acho que vou cair la me da um cover ai pra pegar meu bagulho aqui o 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 tem reforços chegando na área tem um inimigo descendo na área olho no céu o o o bom um bom A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar duro pra chegar lá. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes. A gente não tá entre os líderes, vamos trabalhar. A gente não tá entre os líderes, vamos carregar. A gente não está entre os líderes. A gente tem um ataque. A gente tem um ataque. E aí E aí E aí Estana segura, ela ainda está muito longe. Caraca, esquece. Cheguei aqui. Eu vou jogar um munição aqui para a granada. Bora, vai. Estou com um bunker. Estou chegando na A.O. Estou chegando na A.O. Estou chegando na A.O. Estou chegando na A.O. E aí E aí E aí E aí E aí